Bom dia, gente! Hoje nós amanhecemos aqui nessa pousadinha maravilhosa, Gelatom Ecológico. Muito legal, linda, diferente de tudo que já vivemos com relação à proposta de pousada e hotel. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura onde o pessoal passa para não causar impacto ambiental na vegetação. Foi feito esse elevado aqui. E você tem aqui, tem vários bangalôzinhos, que são as cabaninhas feitas de palha, palhoça. E é muito legal, uma área ampla, com bastante infraestrutura de brinquedo. Ali tem um parquinho, aqui tem uma mandala. E ali estão as cabaninhas, como eu falei. Ali é o restaurante onde serve o almoço, janta, café da manhã. Ali tem um redário lá embaixo, também. Ali tem acesso a uma trilha que vai até o cordo, 300 metros no máximo, a distância, pertinho, acessível. E aqui são as cabaninhas, ó. O acesso, todo mundo passa respeitando a área de preservação, né? E só anda em cima do local que foi feito para não danificar a vegetação local. E tem muita vegetação, muita. Ah, lá em cima tem um mirantezinho, ó. Tem uma trilha que chega lá no mirante. Ó, vou mostrar aqui para vocês essa cabaninha onde nós estamos hospedados. Saí aqui só um pouquinho, para poder pegar mais distante. Essa é a cabaninha, mas tem outras propostas também, com um blackout ali, ó. São várias, ó. Por dentro dela nós já filmamos. Aqui a parte da cabaninha. Já tem um vídeo dessa parte interna dela. Agora nós vamos seguir para a parte externa. Ó, que bonitinho. Então, o lugar para ficar, descansar, sentar, bater papo. Se eu tivesse deixado a currinha de manhã aqui, Rô, você tem que ter feito as roupas dela. É. Ali está a melhor cozinheira do Jalapão, ó. Pensa numa mulher boa na cozinha, menino. Meu Deus. Fez uma jantinha para a gente ontem, maravilhosa. Um cafezinho da manhã, maravilhoso também, espetacular. Ó, Jesus. E aqui nós vamos... Aí vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui até aquele mirantezinho ali, que é um espaçazinho bem legal também de descansar, ficar ali à vontade. Tudo bem cuidado, muito bem limpinho, muito bem organizadinho, sabe? Ó. Tem as plaquinhas de aviso para as pessoas não deixarem lixo, resíduo. Quem fica aqui não deixar nada de resíduo, porque não tem uma área de descarte, né? Cada um leva seu resíduo que foi produzido, que eu acho muito justo isso também. Olha aqui, gente, que gracinha esse lugar. Nossa, me encanta, ó. Lindinho ali, tem mais um cantinho, ó. Reservadozinho para quem quiser ficar ali namorando. Olha que lindo. E é o lugar? Ah, e que legal aqui o lugar da fogueira, ó. Quem gosta de fazer fogueira, a gente adora fogueira, né? Se a gente soubesse desse lugarzinho da fogueira, apesar que a gente estava muito cansado ontem, a gente teria feito ali uma fogueirinha. Olha que legal, mesinha. Aqui tem esse paredão aqui de rocha, ó. Bem bacana, bem natural mesmo. Aqui está, meu amor. Lindo. Meu amor. Estamos aqui apreciando essa beleza desse lugar, gente. Venham conferir, não deixam não. Vale a pena. Estiver passando aqui, ó, por Ponte Alta, seguindo São Félix, desculpa. Seguindo São Félix, do Tocantins. Passando ali, pedra da catedral, bem de frente a pedra, tem a entrada desse resortzinho aqui, que é fantástico. Vale a pena qualquer esforço chegar até aqui, que é lindo. Muito bacana mesmo. Gratificante. Grande abraço a todos. A uma agradece. Fica aí mais uma dica nossa, né, dessa diferente proposta de hospedagem.